Opa, bom? Olha, gostei dessa carta aqui. Vou levar. Ótima escolha. E qual será a forma de pagamento? Oi, por acaso vocês aceitam cartão? Sim, aqui na loja a gente aceita todos os tipos de cartões. Então eu vou pagar com o cartão do SUS. Senhor, acho que o senhor não entendeu. Aceitamos todos os tipos de cartões, mas de instituições financeiras. Por que não falou antes, né? Porque eu tenho o meu azulzinho, o cartão da Neon. Ah, enfim. Pode passar. O senhor gostaria de pagar por aproximação? Ah, claro. Só um minuto. Mas o que o senhor está fazendo? Pagando por aproximação. Já pagou? Ah, você não pode. Crédito, crédito. Viu? Tem um crédito. É uma aproximação. A gente encosta na maquininha. Deve, deve, deve. Senhor, a gente encosta na maquininha e... A gente encosta na maquininha? Então, vamos encostar na maquininha. Senhor, o senhor não está entendendo. Oi? Eu vou aproximar o seu cartão da maquininha. Ah, então aproxima, aproxima. O senhor poderia dar uma licencinha? Por favor. Ah, tá bom. Tá bom. Pode ficar à vontade. Fala, pessoal. E aí, gosta de dar risada? Então me segue lá no Instagram também. Por mod noisprosear por lá. E aí, gosta de dar risada?